e aí e aí e aí galerinha quem fala aqui é o cotário reto com o novo vídeo para vocês tudo belezinha bom resultar esse in the dark um jogo de sobrevivência então eu vou estar jogando pela primeira vez vou estar conhecendo junto com vocês aqui vamos configurações aqui estamos em full hd não tem muita coisa aqui qualidade aqui vou deixar sombras plenas ilusão outra outra então você voar processamento não né meu amigo que senão você caga aí ó ok o resto eu vou deixar assim mesmo uma coisa média aqui só lá isso ó tá belezinha belezinha beleza vamos de novo aqui temos aqui um viajante desbravador predador intruso podemos personalizar também tá aí eu vou desbravador aqui se vê que tá muito fácil a gente muda a gente pode escolher região aqui ah tá como que eu não conheço o jogo eu vou nesse aqui meio montanha meio lago né a gente pode escolher homem ou mulher a gente pode escolher essa mulher aqui tem que escolher tem que colocar o homem toma com o homem é e aí e aí e aí e aí e aí e aí E começamos Começamos Status, armas, navegação, acampamento, primeiros socorros e fonte de luz A gente tem um sangue ali A gente tem... Eu acho que é a temperatura Tem um olho Parece ali ser água E eu acho que ali é um fígado de fome Como que o jogo sobreviveu essa galerinha? A gente... Vai ter que caçar, né? Caçar, acampar, craftar Deixa eu ver se a gente tem menu aqui Por enquanto ainda não Não vim parar no meio do nada Não tem nada aqui Tá, o que a gente tem? A gente tem aqui inventário Materiais Temos ferramentas Temos alimentos Minhas mãos se sentem frio Minhas mãos se sentem frio Tá, não mostra o pé da gente Não mostra o corpo da gente Só as pegadas, né? Ah, tem uma cabana ali Fiquei cansada Temos que entrar aqui Fiquei cansada Tô sentindo frio Tá, como que é um jogo de sobrevivência, galerinha? Ele meio que... Não vai ficar explicando muito O que a gente tem que fazer Tá Beleza Beleza, desesperaçando aqui Deus Guia Guia Hum, precisa de fuzil, então a gente vai ter arma também Ah, não pode estudar porque tá fazendo frio Não pode estudar, não pode estudar, não pode estudar. Vá, não pode estudar, não pode estudar, não pode estudar. A gente vai estudar, não pode estudar. A gente vai estudar, não pode estudar, não pode estudar, não pode estudar. Olha aí, a gente vai estudar, não pode estudar, não pode estudar, não pode estudar, não pode estudar. A gente vai estudar, não pode estudar, não pode estudar, não pode estudar. Se tem que estudar, não pode estudar... Não se destaca. Vou pegar alguma coisa aqui. Beleza. Ele tá com sono, meu amigo. Deve ter luz aqui, né? Ah, beleza. A gente pode acender. Ah, não consegui pegar fogo. Madeira. Eu tenho que torcer pra ele acender. Tá certo. Ah! Que frescoragem, meus amigos. Não posso. Materiais insuficientes. Tá, material insuficiente. Ah, tem uma cama aqui. Interna. Será que tá fazendo essa alterna aqui? Não. A gente tá sofrendo penalidades aqui. Ahn... A gente tá com protemia. Ahn... Tá. Isso aqui é fome, sede... Ficar exausto e dormite. Beleza. Registro não temos nenhum. Da pra gente ficar... Fabricar outras coisas também, hein? Deixa eu... Domingo às oito horas aqui. Não. Tá, então... Uwassa, que escuridão. Eu posso comer qualquer coisa. Que escuridão. Eu vou comer ali. Estou tão fome que eu não posso pensar direto. Ah, que legal. Esse fósforozinho aqui vai ser meio difícil, né Luke? Apagou o fósforo Meu amigo, a noite aqui é cruel demais Ponte de luz Só tem um salinador e tem fósforo Tem que dormir mais um pouquinho aqui pra ficar de dia O que é isso? Nossa, eu tô morrendo Tô com sede Deixa eu ver minhas penalidades aqui Tá, eu tô desidratado e tô faminto Tá, vamos Não posso comer o alimento Tá, então eu concedo E aí, eu tô morrendo Não sei por qual motivo, mas ela tá morrendo Isso não funcionou Deixa eu ver aqui Diceptica tá dura, pastilha Tibiótico É, mas ela não tá morrendo de todo jeito, né? Nossa, meu amigo, você não quer nem andar direito Ah, eu vou fazer qualquer coisa pra uma bebida agora Ah, mas eu tô tentando andar, mas você não anda Não sei por qual motivo você não quer andar Ah, tem um paraqueta Que coisa Jogo muito perto da letra A letra é congelada É, eu não tenho água Se tem alguma pastilha de água aqui Pastilha, purificadora de água Diceptica, antibiótico, analgésico Carvão Eu vou acabar morrendo Porque não tem água O jogo não deixou nem eu explorar direito Não sei por que que eu tô morrendo Não faço ideia Olha a carnice Ele tá morrendo Isso, meu amigo É, mas ainda continua escuro Tá, se eu não tô cansado Gente de luz aqui Meu amigo Que jogo Que jogo cruel O jogo deixou eu fazendo nada Eu já tô morrendo Tá, hoje eu tô no escuro O jogo não Seu sedento de sede Ah Tá estragado E aí você me ferrou, né Vou juntar escuro pra cacete Eu preciso de água É, mas Você tá morrendo Não sei por que você já tá morrendo Você não fez nada e já tá morrendo O fósforo já tá acabando O fósforo já tá acabando Que maravilha Meu amigo Puto que pariu Desse jeito aí Não tem vida não Não dá pra ver nada 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 Não dá pra ver nada Nada É, deu o mesmo Deu no mesmo, né É Deu no mesmo, né Deu no mesmo, né bitcoin Deu ele ao mesmo É Ou É Não É O que é isso? Como é que eu saio daqui? Já vem alguma coisa, né? Como é que eu saio daqui? Espero que ele não precisa disso ainda mais. Agora dá para enxergar alguma coisa. Ela também tem um tempo ali para poder... Esticar, né? Isso vai ser dandy. Melão. Dá para pegar tudo? Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Tá. Entendi. Então... Beleza. Pegando tudo. Jogo bem complicadinho, hein? Bem complicado. Poderia acabar sendo útil. Bem complicadinho mesmo, tá? Vamos pegar esse... Pegar uma noquinha. Um fogão que não vai acender, né? Tá bom. Vou sair daqui. Ah, eu posso colocar também. É, realmente o jogo parece interessante. Mas o jogo não explica nada. O que a gente tem que fazer. A gente só tem que sobreviver. Onde está a coisa boa? Onde está a coisa boa? A temperatura está caindo. Não tem nada. Tem uns três animais ali. Tem uns três animais ali. Não pula. Já estou cansado. Já estou cansado. Dá para ver onde a gente está? Não. Não dá para ver. Dá para ver. Dá para ver lá? Não, não dá. Estou sentindo frio. Não dá para ver. Certo. Não dá para ver. Isso aqui. Não dá para ver. Nossa senhora, mano eu só pulei isso aqui, isso aqui, aí a roupa rasgou, o que mais que aconteceu aqui? Ah, você tá andando na neve sem roupa nenhuma. É, brusa não tem, né? Eu não posso sentir minhas mãos. Não dá para ver nada, né? Tá, temos aqui acampamento, passatempo, saco de dormir, abrigo de neve, lato aciclado e fogueira. É, o esquema vai ser explorar, né? Eu vou ter que voltar para a cabana, hein? Pelo jeito... Tô vendo essa status aqui Meu corpo tá dormindo God damn, sobremesa! Que boba, eu estou congelando. Meus amigos, que difícil sobreviver aqui. Estou congelando. Eu tenho que tentar sair aqui. Sair desse lugar. Ele só tem montanha. Aqui parece. Não tem caminho. É, realmente é muito complicado sobreviver. Muito complicado sobreviver aqui. Não sei quando que eu estou indo. Deixa eu ver esse negócio de acampamento aqui. Ah, 5 gravetos e pano. Ah, que legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que tem a vida aqui? Vamos lá. Melhor a temperatura? Vamos ver os status aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Hum. Comida, fonte de luz. Comida. Lá tá reciclado Vai servir pra que esse aqui? Ah, pra gente cozinhar Beleza Nossa, eu tenho que esperar 13 minutos Pra ficar pronto Tá certo Tá, deixa eu colocar Só que eu vou dormir aqui Não posso colocar só que eu vou dormir aqui Perno da fogueira, não posso? Não posso, né? Tá certo Só que mais dá pra fazer aqui Vida Virante no lata Ponte de luz Ponte de luz Beleza, né? Agora Pra ver se eu consigo sair daqui Tem outra cabaninha ali Eu tô tão frio Eu tô tão frio que eu vou dormir de novo Tá, então o esquema desse jogo vai ser a gente tentar sobreviver, né? Soberviver do jeito que dá, né? Porque... Ah, claro Não consegui ater a fogo Ainda tem isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, meu amigo É, meu amigo Você me... Se mexe de nove horas, hein? Ah Sério? Eu posso usar isso Beleza Posso criar fogo aqui? Vem, vem Vem, vem Você funciona Beleza Vou pegar essa aqui Eu vou Ah Pra gente fazer uma tocha Maravilha Maravilha Vou lançar pra dormir Beleza Beleza Dá pra cozinhar Não dá pra cozinhar nada? Já não tem nenhum item pra cozinhar Não tem armas Larga-se a maris Tá, como é que eu guardo essa tocha? Eu nunca senti tão frio na minha vida Se virar e tentar sobreviver mesmo. Eu não quero atear fogo, eu quero... Eu quero pegar as latas. Eu quero pegar as latas. Beleza, aqui vai demorar uns 19 minutos, risco de flotermia, aqui não vai dar para desmanchar, né? Vou se pedaçar aqui, colocar combustível aqui. Caramba! Estou frio. Ah, claro, você foi lá e apagou, né? Sem combustível. Ah! Não tem. Pode ser galão. Ainda não tem material. Ah! Ok! Então eu morri. Nossa, é muito, muito, muito pé da letra. Tô ouvindo barulho de água, mas não tô ouvindo água. Ah! Água! Tô ouvindo barulho de água. Mas enfim, e aí, galera? Se vocês acharem esse jogo, vale a pena? Não vale a pena? Eu acho extremamente difícil. Porque... sobreviver sem ter dica nenhuma no mapa, sem ter informação de nada. Nossa senhora! O cara... Olha o tanto de penalidade que o cara já sofreu. Nossa! O cara já sofreu de tudo! Ah! Você não sobe! Não sobe! Que legal! Tá morto! É... É... Realmente é muito difícil. Muito difícil! Mas deixa aí sua opinião. Vale a pena testar? Não vale a pena? É bom, não é? Deixa aí nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não esqueça de dar um likezinho. Que ajuda, mais muito. Então se você quer um desafio, quer tentar sobreviver. Tá aí. Nenhuma unidade. Jogo bem difícil. Sobreviver mesmo. E vai lá! No... É... É... Não esqueça aí galera! Até mais.. E seionara! E... Tchau! E... Tchau!